Então salta baby, salta por toda dimensão Enviaja baby, sem bagagem no programa Que a vida é tão calma, a vida é bela O mar é roxo, o sol azul é a vorela Wake me up que o mês de setembro cansa O final do ano só me traz lembranças Com a realidade não há aliança Sem rivalidades e com o sonho de criança As estrelas cadentes acompanham o meu voo A lua envia o teu convite, do you wanna go? Vais achar bacana o mundo para onde eu vou Prometo te levar para um sítio bem tão Oh my, oh my Roubava as estrelas só para pôr no teu sky Eu sei que já não tens quem ilumine o teu caminho Então salta baby, salta por toda dimensão Enviaja baby, sem bagagem no porão Que a vida é tão calma, a vida é bela O mar é roxo, o sol azul é a vorela Oh my, oh my Roubava as estrelas só para pôr no teu sky Eu sei que já não tens quem ilumine o teu caminho Sinto-te tão low, 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 low Baby, you gotta go, 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 go Sinto-te tão low, 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 low Baby, you gotta go, 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 go Sai do teu mundo para perceberes que a vida aqui é melhor Orgulho no fundo para que um dia volte bem mais Bom dia, sou sortudo e vou-te encontrar lá no norte Minha cabeça na roda viva se não é de agora Tu diz-me a hora que eu vou ter contigo Baby, não mero é Frente a frente estamos bem, ninguém vai meter a colher Eu comprei o vinho mais cá Só para poder brindar contigo O meu mundo a ser atritos O meu mundo a ser conflitos Cada vez que eu estou contigo o mundo para-te Não há cá dos fechos tristes Conduz a vibe sem despiste Então, baby, não insites It's like, huh Oh, my, oh, my Roubava as telas só para pôr no teu sky Eu sei que já não tens quem ilumine o teu caminho Então salta, baby Salta para outra dimensão, hein Viaja, baby Sem bagagem no porão Aqui a vida é tão calma A vida é bela O mar é rosa O sol é a sua aguarela Oh, my, oh, my Roubava as telas só para pôr no teu sky Eu sei que já não tens quem ilumine o teu caminho Eu sei que já não tens quem ilumine o teu caminho O que é o que é o que é?